Tive um encontro com Deus E nós trocou mó ideia Vários conselhos que deu Até ajudou fazer esse poema Sabe aquele carro meu Que eu ando lá na favela Pois é ele que me deu Que ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Tô se pra perto só tem a gente da gente Se te falar é que o menor tá diferente Mudei meu plano, meu caminho e minha mente Vai da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Deus é o dono do mundo Deus é o dono do mundo Tive um encontro com Deus E nós trocou mó ideia Vários conselhos que deu Até ajudou fazer esse poema Sabe aquele carro meu Que eu ando lá na favela Pois é ele que me deu Que ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Tive um encontro com Deus E eu ando lá na favela Pois é ele que me deu Que ele sabe o que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Tive um encontro com Deus E eu ando lá na favela Se te falar é que o menor tá diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Vai da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono